Como eu sou ao contrário dos outros pernambucanos, no Odesto, eu vou dizer que eu estou recebendo aqui o melhor chefe pernambucano, que se eu fosse dizer a verdade, ia dizer que recebeu o melhor chefe brasileiro. César Santos, que prazer você aqui. Cada vez mais jovem. Ô, João, que bom, obrigado. Já ganhei a semana, né? Ô, Sérgio, você está participando ativamente da Fenearte no Centro de Convenções. Qual é a sua participação? Veja só, João. Primeiro, eu quero agradecer de estar aqui mais uma vez. Sempre é um prazer, uma delícia estar aqui com você e com toda a equipe. O Instituto César Santos, que está fazendo toda a curadoria da parte da Cozinha Show e do restaurante Pernambuco à Mesa. Esse ano, a Fenearte, ela está homenageando a arte, os mestres, os mestres loiceiros da arte. Você usa loice? Sim, uso. Usa loice, né? Sim, sim, certo. É um trabalho que vem desde, né, faz muito tempo. Então, assim, uma coisa muito justa estar junto, junto com o loiceiro e junto com a gastronomia. Então, a gastronomia, o loiceiro vai ao fogo, vai à mesa, né? Então, vai estar presente na mesa de todos nós, no dia a dia, no café da manhã, no almoço, no jantar, na cozinha. Então, assim, eu acho que... Tem loice na Oficina do Sabor? Tem, sim. Tem loice, né? Tem, sim. E esse é o desafio que a governadora convidou o Instituto César Santos para poder estar junto com... Esse é o primeiro ano que a gente vai ter o restaurante, que é o Pernambuco à Mesa, que fica no Mezanino. Mas esse é o terceiro ano que tem a Cozinha Show. Só que a Cozinha Show esse ano vem com um diferente, que é na quinta, sexta, no sábado, no domingo, vai ter um chefe que vai fazer sua aula. E essa aula, ele vai fazer umas poções maiores e vender que as pessoas possam comer na área da convivência, comprar essa poção e comer ali na área de convivência. E todos os dias tem aula, uma aula com os chefes pernambucanos. A gente também, essa visão que está tendo, o André está tendo, junto com o Lúcio, de não estar só dentro do centro de convenções. São 10 restaurantes participando também, que é assim, a FNAR encerra às 10 horas da noite. Então, a maioria dos restaurantes fecha às 10 horas da noite. Então, alguns restaurantes, são 10, vão fechar um pouquinho mais tarde para poder. Tem essas pessoas também que saírem, que vêm de fora, que possam também conhecer o restaurante e ter um apoio. Fora também, toda a parte de arte também que vai ter. Então, essa é uma visão que eu acho que isso é uma coisa que no próximo ano pode vir maior e ter mais, ter um olhar especial pela gastronomia dentro do Estado. Eu acho que isso é muito importante. Quem vem ao Estado de Pernambuco não vem só pela beleza. Tem que ter um hotel, tem que ter um restaurante. Então, essa visão de juntar a arte popular junto com a gastronomia, que não deixa de ser também a arte de comer bem. E o Instituto César Santos está fazendo toda essa curadoria. Luciano, que é o coordenador, Luciano Roberto, que trabalha comigo. Ele é quem corre atrás desses movimentos, dessa contribuição que o Instituto César Santos possa dar para o Estado de Pernambuco. Olha, tem... Eu sou fã de um restaurante de gravatar, Eudes, da Galinha do Cabo Dela, que faz uma Galinha do Cabo Dela parecida com a da Oficina do Sabor. Ele faz... É uma pessoa humilde, mas que tem um restaurante lá, ele faz a Galinha do Cabo Dela fantástico. E ele vem se apresentar na... Exatamente. Você convidou, Eudes. Exatamente. São 16 chefes participando. A Fenearte começa do dia 5 ao dia 16. Eu faço a abertura. A primeira aula é comigo. E eu vou fazer o prato de Lidy Tamaracá, em homenagem à Lidy Tamaracá, que é o Mar de Seranda de Lia. Então, a primeira aula é comigo. Depois vêm todos os chefes, Claudemir Barros, Sofia Mota, Cláudio Manuel, o Eudes. Aí tem chefe de Caruaru também, tem chefe de gravatar. Então, a gente conseguiu trazer vários chefes de cada região para poder ter uma representatividade forte da gastronomia do estado dentro da Fenearte. É importante porque, além desses chefes famosos que trabalham em Pernambuco, inclusive o tal de César Santos, você está trazendo também chefes do interior que as pessoas daqui vão curtir e vão adorar. Justamente, João. Essa boa gastronomia, ela está espalhada em todo o estado de Pernambuco. Se você vai a Caruaru, se você vai a Gravatá, se você vai a qualquer município... Petrolina. Petrolina sempre tem uma boa gastronomia. Você não vai atrás do importado, você vai atrás do regional, você vai atrás do típico. Ir comer uma galinha de cabidela no Eudes, comer um bode assado, comer uma buchada, comer um cozido pernambucano. Então, isso faz parte do senado gastronômico do nosso estado. E temos que dar valor, porque hoje essa gastronomia está sendo muito valorizada, a essência, né? Quer dizer, está trazendo aí a arte dos doceiros junto com a gastronomia. Então, esse é um ano muito importante para a gastronomia do nosso estado, juntar dentro da Fenearte a gastronomia. Olha, não o chefe, a pessoa César Santos gosta dessas coisas todas? Sim, eu gosto, João. É assim, 30 anos de oficina do sabor, eu sou inquieto, eu gosto muito. É um desafio, está no... Você vem dizer que é inquieto, quem não sabe que você é inquieto, né? Isso não é novidade nenhuma. Sempre eu quero... Está sempre novidade, né? Sempre trazendo novidade e trazer também, mostrar o cenário gastronômico desses jovens que estão aí chegando, né? Eu já estou, daqui a pouco, estou me aposentando, mas tem uns jovens talentos que estão chegando, que vai perpetuar, vai levar essa gastronomia. E quem vai deixar vocês se aposentar? Vem com a conversa mole para cá, não, porque eu não vou engolir, não. Ninguém vai deixar vocês se aposentar, não, né? Mas chega um momento que o corpo cansa, né, João? Mas o corpo atual não está cansado, não, está descansado. Ainda não, ainda tem muito fôlego, muito, muito pela frente, se Deus quiser, certo? E eu tenho um grande parceiro, que é o Luciano Roberto, que é ele que cuida toda essa parte, essa parte mais complicada, administrativa, burocrática de tudo. E aí eu entro, quando a feira começa, eu entro com toda a parte, que é a parte mais prática, que é convidar o chefe, quer dizer, receber os chefes e induzir ele dentro do cenário, da cozinha, que a cozinha esse ano está linda, está bem caprichada. Gostei muito da minha visita técnica que eu fiz com a Aninha e, assim, nossa, estou super... Aliás, não só eu feliz, mas como todos os chefes de cozinha, todos os cozinheiros pernambucanos, vai passar por lá, vai ficar... E as aulas são gratuitas, vocês não pagam nada. E tem uma outra coisa também, que a gente, cada aula, a gente vai convidar duas pessoas que estão assistindo a aula para poder vir degustar esse sabor. E cada chefe de cozinha, ele tem que rodar a feira e escolher um artesão e trazer a arte do artesão, que é os loceiros, para poder também compartilhar aquele momento de gastronomia junto com a arte. Ô, César, estão comendo muito Lía de Itamaracá, não tinha sabor. Nossa senhora, está um sucesso, João, um sucesso. Agora, Lía de Itamaracá é uma mulher de sucesso, né? Ex-cozinheira. Ex-cozinheira, merendeira, olha só, gente. Já comeu esse prato feito por ela? Não, ainda não. Ainda não, vamos cobrar dela. Vamos cobrar. E essa mulher está maravilhosa, pernambucana, fazendo 80 anos, em plena evidência. Agora tem uma moda, vai ter uma coleção de uma moda em São Paulo só para ela. Ela vai ser homenageada em duas escolas de samba no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nossa, Pernambuco para o mundo, né? Isso é muito bom. Sim, mas eu quero saber se estão comendo muito o prato lá. Sim, está uma delícia, João. Diga aí o que é o prato, porque eu estou com a fome arretada, aí eu vou ficar aqui com muita raiva de você. O que é o prato Lía de Itamaracá? É tipo uma caldeirada, a gente tem marisco, não podia faltar o marisco, tem lula, tem peixe, tem camarão, no molho de coco. Tem lula, mas não tem Bolsonaro, só tem lula, né? Não, tem o moluxo condenado. E tem, leva castanha em cima, acompanha um arroz de caju e uma farofa de ameduim. Eu quis juntar os elementos da ilha, né? Na ilha tem muito perto de caju, tem o vendedor da ameduim, tem o leite de coco, tem o coco, tem o camarão, tem o peixe. Então eu juntei tudo isso num prato e, João, está muito saboroso. Ô, Cezão, nas suas paixões, chama-se Fernando de Noronha, né? Tem ido lá? Tenho, João. Eu fiz um grande trabalho agora, estou assinando um cardápio no Bar dos Mares, é um restaurante que está entrando agora para o terceiro mês. Eu assinei o cardápio, que fica no Air France, tem uma vista maravilhosa. Estou lhe convidando para você ir lá e estou muito feliz de ter esse trabalho. Eu tenho um grande amigo, que é Auricélio Romão, Zé Maria, Soraya, Fernando e... O mundo todo. E eu passei um bom tempo na minha vida passando um revivão em Fernando de Noronha, visitando a ilha, que é um paraíso. Esse ano você botou o gai em Noronha e foi para o Rio, né? Foi bom? Foi bom, foi bom, muito bom. Foi uma coisa menor, com os amigos e foi uma delícia, foi uma delícia. Foi maravilhoso. Fora do agito. Ô, César, uma coisa que sempre fica assim comigo, eu vou perguntar, César, por que é que você não aderiu ainda a ter um restaurante no shopping? E o restaurante de César Santos, uma oficina de sabor no shopping, não ia ter lugar para os clientes. Você já pensou nisso, já namora isso, já paquera isso? Tem uma ideia de ter uma oficina de sabor num shopping? João, isso é uma coisa que eu estou assim, na minha cabeça, mas a oficina do sabor, ela tem uma operação pequena dentro do shopping Recife, que é no Jardim Gastro. O Jardim Gastro é no Parque da Escultura. Eu quero é dentro, eu quero é dentro. E a gente está lá de quinta a domingo, das 16h às 22h, e convido todos os pernambucanos por aí, porque é uma delícia. O que é que se come lá, diga? A gente tem pastéis, coxinha, temos um espaguete, temos carne de sol, temos hambúrguer, tem várias operações, são seis operações de comida e uma operação de vinho, temos cerveja artesanal pernambucana, temos cerveja Heineken, temos música pernambucana. Então, é um ambiente para a família, de quinta a domingo, João. É uma delícia. E a oficina do sabor está lá. Quem faz a curadoria desse espaço é o Instituto César Santos, que convida os chefes. Tem duas operações que é do shopping, geralmente. É o hambúrguer e a pizza. E o chefes convidado é o Instituto que convida os chefes para poder fazer também essas comidas em pequenas porções, com um preço que vai até R$ 68, não pode passar. Mas eu estou perguntando se você pensa em ter um restaurante dentro do shopping. João, 30 anos de oficina do sabor, não vejo essa possibilidade, mas não sei se a gente não pode falar do futuro, a gente não enxerga isso no futuro, mas quem quer se deliciar com a comida do chefes César Santos, vai em Olinda, um casarão do século XIX, vai ser muito bem recebido. Mas agora não vem a conversa por mim, não. Você sabe, se você abrir um oficina de sabor em qualquer shopping, vai ser um pipoco. Você sabe disso. Se não sabe, fique sabendo. Convite não falta, João. Todos os shoppings da cidade já me convidou, mas eu fico com medo, com receio de ter dois ambientes que as pessoas possam fazer a comparação. Ah, o do Olinda é melhor, o do shopping não é melhor. Então, esse medo eu tenho muito grande, porque assim, eu não vou conseguir me dividir. Fora as minhas atividades que eu tenho, as minhas viagens, minha consultoria que eu tenho fora do meu estado, eu vou ter que trabalhar mais. Eu não sei se eu quero trabalhar mais tanto. Não quero construir patrimônio para ninguém, eu quero viver a vida também. Sim, mas você... Eu não sei como você vai conseguir ficar esse mês aqui cuidando da Fenearte, porque eu já soube, de fonte segura, que você recusou ir para três festivais, que só vive sendo chamado para festivais. E você tem que dizer não a amigos seus que fazem festivais aí pelo Brasil. Teve que dizer não. Eu tirei esses 16 dias, todo aqui, focado na Fenearte. É uma atenção muito especial, João. Não posso estar fora. Eu tenho uma equipe maravilhosa, mas eu quero estar junto. É o primeiro desafio de ter um restaurante que tem a Fenearte. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o chefe César Santos. Ô César Santos, uma coisa que me deixa muito curioso, e eu lhe diria até que você contente, é como vocês, os chefes famosos de Pernambuco, são unidos. Eu nunca vi picuinha de um com o outro, são amigos, se encontram para almoçar e jantar juntos. É muito importante essa união da gastronomia pernambucana. Eu nunca vi um chefe falar mal do outro, só faz elogiar. João, isso foi uma construção de um pequeno prazo que a gente se uniu, e cada um tem que falar bem, não pode falar mal. Mas por que falar mal do amigo? Eu acho que essa união já se serviu de comentário para os outros estados, para o Brasil todo. Essa união que nós cozinheiros, chefes de cozinha, temos um com o outro, é reconhecido no Brasil inteiro. Você é chefe de cozinha ou é cozinha? Eu sou cozinheiro, João. É, tem essa história, né? Eu sou cozinheiro. Porque o cara se forma, no outro dia eu sou chefe. Não, eu sou cozinheiro. Eu sou de ir para a cozinha, de cozinhar, de criar minhas receitas, de saborear. Então, eu sou um cozinheiro. Chefe de cozinha é um resultado do meu trabalho, João. Você não é chefe de uma redação por acaso, né? Você passa pelo todo um processo. Então, para poder ser um chefe de cozinha, você tem que ser primeiro cozinheiro. Depois, você vai pensar de ser um chefe de cozinha. Agora, você está sempre, né? Você falou dessa coisa, sua inquietude. Está sempre criando pratos novos. Como é criar prato novo? Quem são os cobaias? João, olha, veja só. Antes, de ontem para hoje, eu sonhei. Eu sonhei com fazendo, assim, pegando uma bolacha, uma bolacha, não, uma torrada que eu faço no restaurante, esmagando ela e fazendo a farol, fazendo a massa de empadinho. Então, é os sonhos. Os sonhos que dá. Acho que é o anjo da guarda que vem e diz, olha, saquei. Então, assim, tem muita coisa do pensamento positivo do amor, né? Do seu anjo da guarda, do Deus que você acredita. Então, além de ser cozinheiro, você também tem que ter essa intuição, né? Eu acho, e a feira, eu adoro ir à feira, adoro ir ao mercado. Então, isso te traz muita criatividade. Conhecer outros estados, conhecer outra cultura, conhecer outra gastronomia, conhecer outras técnicas. E isso te favorece a você sempre estar buscando coisas novas. Agora, eu não posso esquecer a minha essência, que é o meu estado, que é a minha carne só, que é o meu bode, que é a minha galinha, que é o meu camarão. Eu não posso, do meu leite de coco, do meu meduim, da minha caixinha, do meu queijo de coalho, da minha manteiga de garrafa. Eu não posso esquecer desse ingrediente. E nem posso esquecer dos produtores familiares, que é ele quem produz esses alimentos, que a gente quer levar na mesa. Bom produto. Na Fenearte, você vai encontrar, desde o queijo de coalho, desde a manteiga de garrafa, da cachaça, do vinho, do mel, da rapadura, do licor, tudo produzido no estado de Pernambuco. Você só não vai comprar artesanato. Você também vai comprar comida. Você também vai saborear a Fenearte. Você fala das delícias da Oficina do Sabor e esquece de uma coisa maravilhosa, que é a caipirósca. A caipirósca de lá é de tomar ajoelhada. João, vai ter também na Fenearte a caipirfruta da Oficina do Sabor. Vai estar lá presente. Vai ter um ambiente só para a caipirfruta. E é que é realmente... E tem também no Jardim Gachorro, no Shopping, Recife, que é um sucesso, o espaçozinho lá da caipirfruta. Porque aí a gente trabalha só com frutas frescas. A única fruta que a gente tem congelada, que as pessoas gostam muito, que é frutas vermelhas, que a gente compra e se é importado, e os morangos, que a gente não tem um ano inteiro ele fresca. Então, são as duas frutas que a gente tem, porque a população gosta. João, queria agradecer a Camila, a Camila Bandeira e a Lúcia Almeida, pelo acreditar no nosso trabalho, convidar a gente de estar dentro da Fenearte, que a gente já fez um trabalho, numa gestão anterior muito bom, que foram dois anos, com a Cozinha Show. E esse ano vem com um diferente, que é esse restaurante, com a gastronomia, trazendo também um vinho para perto. Então, esse espaço não é só do Instituto, é de todos os chefes de cozinha, todos os cozinheiros do Estado e fora do Estado. É uma visão muito boa, que a Camila, junto com o Lúcia, tiveram de expandir, crescer mais a gastronomia dentro. Porque você já tem a praça da alimentação. Você já tem a praça da alimentação dentro da Fenearte. Esse ano tem essa novidade. E esses chefes que vêm do interior vão servir os pratos, a gente vai poder comer lá. Sim, de quinta a domingo. De quinta a domingo. Agora, vamos voltar ao seu sonho, o sonho que você teve ontem. Existe farofa e farofa. É uma arte também fazer uma boa farofa. João, olha, acho que brasileiro em si adora farofa. Pernambucano adora farinha. Então, a farofa, você pode fazer uma farofa simples, só com manteiga e farinha. E aí você pode dar simples também até você acrescentar vários ingredientes. Uma farofa de banana, uma farofa de camarão, uma farofa... Do que você pode fazer farofa? De quem você quiser. Então, farofas, para mim, são farofas, todas são saborosas. Toda atenção é importante. Por exemplo, comer um casquinho de caranguejo com a farofinha naquele com manteiga e um pouquinho de colorau, né? Faz parte, né? Então, a farofa, desde a simples até a sofisticada, todas, para mim, são maravilhosas. Eu quero saber quando é que eu vou comer a farofa do sonho. A farofa com a bolacha. Ah, João, ainda estou em pesquisa. Agora, pode comer. Está sonhando, né? Estou sonhando. Estou buscando aí as ideias. Mas a farofa de ameduin que eu fiz para o Prato de Lia, ai, é maravilhosa. Farofa de amendoim, é? É de comer ajoelhado. É de comer ajoelhado. É um pecado. As pessoas dizem, nossa, a farofa está maravilhosa. O Ninguém precisa... Não, faz parte, mas a farofa está deliciosa. E qual é a comida da oficina do sabor que você não come ajoelhado? Ah, João... Não há possibilidade de você não comer bem lá, não é? Ou me diga uma coisa, você é o maior comprador de girimum de Pernambuco, né? Eu acho que sim. Conta o girimum e você compra. Olha, antes da pandemia... Antes da epidemia, eu vendia uma tonelada de girimum, certo? Hoje eu chego a 500 quilos, 600 quilos, ainda a gente não voltou ao normal. Mas estamos bem. E é fácil encontrar. Você é muito rigoroso na compra dos insumos. E é fácil encontrar girimum bom? Quais são as características que você exige do girimum para fazer o seu famoso pão? Eu tenho um fornecedor há mais de 20 anos, que é o Neno, da Seasa. Então, ele se responsabiliza de buscar o melhor girimum, que é o que eu uso, é o jacarezinho. Esse período agora, de muita chuva, não é bom. O girimum, geralmente, ele toma mais aguado, ele toma mais... com a carne mais clara, não toma tão alaranjado, tão maduro, porque precisa do sol para amadurecer. Então, esse girimum que eu trabalho especificamente, o jacarezinho, esse período não é tão bom. E aí, o que é que ele faz? Ele compra esse girimum antes de chegar a esse período, para poder até agosto eu ter um girimum de boa qualidade, que é o Neno, da Seasa. Olha, eu vou lhe contar aqui um segredo, uma fofoca. Eu viajei outro dia com a TAP e a comida estava horrorosa. Graças a Deus, mas não é de César Santos, né? Você deixou de fazer... Deixei, vai fazer há três anos, João, que o contrato... Porque era tão bom comer no voo da TAP, agora está horroroso. Não sei quem é que está fazendo, mas, pelo menos, esse que se viram para mim foi intragável, eu não consegui nem comer. Foram dez anos. Eu assinei o cardápio da TAP em Pernambuco, em Rio Grande do Norte, na Bahia, e no Ceará. Eram esses quatro estados do Nordeste que todos os voos que saíram para a Lisboa eram comida assinada por chefes César Santos. E qual foi o prato servido no ar que fez mais sucesso, que você recebeu mais elogios? Olha, teve a cartola, bastante elogio. A gente teve um peixe com molho de gengibre, que hoje tem no restaurante também. E teve uma sopa que eu tomei... A carne de sol também, que era maravilhosa, todo mundo elogiava a carne de sol. O camarão com molho de manga. E teve as sopas também. Geralmente, eram duas sopas. Não, uma sopa por cada semestre. É, cada... Não, a cada... O ciclo mudava a cada dois meses. Então, eram... Três meses, perdão. Então, eram quatro tipos de sopa. Aí, eu não sei qual foi a sopa que você saboreou, mas as sopas eram bem gostosas. Tinha uma de couve... de couve... de couve-flor com especiaria que, para mim, era uma delícia essa sopa. Não sei se foi essa. Não, não foi essa, não. Foi um outro... Eu vou lembrar e vou lhe dizer. O pernambucano gosta de sopa? Sim. O pernambucano adora sopa. É... Tudo que se sobra do almoço se transforma numa sopa. Então, geralmente, na casa dos pernambucanos, à noite, sempre tem uma sopa. E na Oficina do Sabor tem sopa? Temos duas sopas. Então, a sopa de cebola e tem um caldo verde. É duas sopas bem simples. É. É a sopa de cebola é ícone, né? É. É um clássico. É um clássico, né? E quais são os clássicos na Oficina do Sabor de doce? De doce. A gente tem o... Tem um prato imoral que você come tudo, pode botar... quantos você bota? Você bota não sei quantos, o cara come tudinho. Chama sabores de Pernambuco. É, isso é imoral. Aí a gente tem a cartola, a gente tem um bolo de rolo, bolo de rolo, que é da cara dos frios, que eu não faço. O sozalinho, que é feito na Oficina do Sabor, a baba de moça, sorvete de coco, com a cocada, uma cocada de coco, de coco, de coco com açúcar mascavo e de gibre, e um biscoitinho chamado Quero Mais. e o bolo sozalinho é servido com a calda de café e vinho do Porto. Então, eu acho assim, é o cartão postal das melhores sobremesas do Estado de Pernambuco, quando eu coloco assim na mesa, é uma das sobremesas dos pratos mais fotografados. E ninguém deixa nenhum. Nada, come tudo, João. Come tudo e ainda tem uns gulosos que pedem outro, né? É. Geralmente, essa é para duas pessoas, compartilhar, você compartilhar com outra pessoa. e é impressionante, todo mundo fica super feliz. Olha, tem na Oficina do Sabor comida boa para tomar com vinho? Sim, João, tem, sim, claro. Todos os meus pratos acompanham um bom vinho. Agora, também, você pode começar com a caipir fruta, com a cachaça pernambucana para poder abrir apetite e depois você vai tomar um vinho pernambucano, eu tenho um vinho pernambucano e tenho vinhos pernambucanos e tenho vinho também dos outros continentes. porque tem uma história, jantar harmonizado. Aí, a sua equipe está instruída para o cara perguntar, eu vou comer esse negócio aqui do girimum, qual é o vinho? As pessoas estão organizando qual é o melhor vinho para comer, o camarão. A gente não tem um sommelier, mas a gente tem uma orientação, todo mês a gente recebe uma empresa que dá uma orientação dos vinhos, da tendência e eles sempre falam assim, olha, esse vinho aqui combina mais com esse peixe, esse vinho aqui combina mais com essa carne, então a gente tem sempre nosso garçom treinado e ultimamente, graças a Deus, tenho recebido muito elogio do meu serviço. Ultimamente não, tu já teve um período que não recebesse. Teve uns momentos que a gente teve algumas falhas, João, a gente tem que reconhecer. Graças a Deus, eu não passei por isso, essas falhas. E hoje assim, eu tenho uma equipe jovem, todos são jovens que trabalham comigo, eu tenho um funcionário de 20 anos que chegou de um restaurante com 17 anos de idade para estagiar e são hoje que são meus chefes hoje que tomam conta do salão, da cozinha. E para terminar, César, vale a pena ir para a Fenearte para comprar artesanato para comer? Olha, João, vale a pena porque a feira é a maior feira. O João chega a brilhar agora. É a maior feira da América, em Latina, e tem onde você vai encontrar os melhores mestres, os melhores artesanatos e vão encontrar lá boa comida e vai ter lá o restaurante Pernambuco à Mesa que vocês podem subir o mezanino que a gente vai estar esperando vocês lá. Os melhores artesanos e os melhores chefes. Chefes, isso é isso. Tudo junto. Nós queremos agradecer a César Santa então essa dica e também esse lado gastronômico fantástico da Fenearte. Forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau.